E aí galera, beleza? Como que cês tão? Seus loucos da cabeça, cês tão de boa! Eu tô de boa, rapaziada! Hoje eu tô muito de boa, muito de boa mesmo, porque hoje eu quero falar um assunto com vocês, que é um assunto muito delicado pra mim, é um assunto assim que me até incomoda ter que falar sobre esse assunto, é um assunto assim que tipo, é uma parada muito pessoal minha, né, que eu vou falar aqui hoje nesse vídeo, que é a respeito do meu namoro. Mano, já fazia muito tempo que eu não me relacionava com alguém sério, já fazia muito tempo assim que eu não namorava com alguém. E mano, vocês que acompanham aqui o canal, cês sabem que eu tô namorando, porque eu exponho tudo que acontece na minha vida. E diante disso tudo que tá acontecendo, eu tô vendo que tem vários e vários e vários e inúmeros comentários falando a respeito se o meu namoro é de verdade, se o meu namoro é de mentira, o porquê eu nunca travei de beijo com a minha namorada no meio do vídeo, ou então às vezes nem dou um selinho nela. E é sobre esse assunto que eu quero falar com vocês hoje, porque isso é uma parada assim muito delicada, é uma parada que tipo, que mexe um pouco com a minha cabeça, é um negócio assim que acaba até me incomodando. E eu quero falar com vocês sobre isso, porque mano, quando vocês verem os comentários aí, cês precisam primeiro saber o que vem de mim, o que que eu tô falando aqui, pra daí a gente tirar as próprias conclusões, não é verdade? Tem muita coisa que acontece na vida da gente que a gente não esperava, tem muita coisa que acontece que outras pessoas não esperavam acontecer, e é sobre esse assunto que eu vou falar com vocês hoje. Eu só queria dar um aviso bem rápido que a loja do canal tá aqui no primeiro link da descrição desse vídeo, a gente tá enviando as roupas do canal pra todo lugar do Brasil, tá chegando super rápido, sempre chegou muito rápido, independente do lugar que seja do nosso país, então dá uma passadinha lá no meu site, que tem várias roupas da coleção nova, tem muitas roupas bonitas lá, tem blusa, tem camiseta, tem camiseta feminina, tá muito legal, então dá uma passadinha no meu site, loja021.com.br, tá aqui no primeiro link da descrição desse vídeo. Agora, pra gente matar a pau isso, né mano, eu vou sair daqui de casa, eu vou dar um rolê de moto, porque eu preciso esfriar a cabeça um pouco, porque mano, esses tipos de comentário, acaba tipo, me tirando do sério, sabe? Eu acabo ficando tipo assim, confuso pra caceta com o que vocês mandam, então tipo assim, vamos pegar a moto aqui, vamos dar uma volta, e aí eu vou explicar pra vocês, além do que tá nesse vídeo aqui, né? Do que tá no título desse vídeo, que meu namoro é fake? Será que é fake? Vamos falar disso agora, eu quero que vocês prestem bastante atenção, porque mano, eu não consigo às vezes responder todos os comentários, ou ler todos os comentários, Então, eu preciso da ajudinha de vocês aí, pra quando vocês verem, que tem um louco da cabeça ali perdido, meio na dúvida, que não sabe muito bem o que tá falando, vocês já saberem, e não se deixar levar através de comentários, beleza? Ó, vamos pegar a motoca aqui, xijotona, tá no jeito, xijotona raiz, né? Aberrante, parece um boi, Vamos sair daqui de casa, tá bem calor, tá ligado? Tá bem quente, então tá bem gostoso pra andar de moto, momento perfeito aí, pra andar de moto, esfriar um pouco a cabeça, desabafar com vocês, que eu tenho certeza que tem bastante gente com dúvida aí, então, bora pegar a moto aqui, vamos sair daqui de casa, vamos dar um acelheiro, e vamos falar sobre esse assunto delicado, que sinceramente, eu nem gostaria de tá falando sobre isso, bora lá! Rapaziada, vamos falar sobre esse assunto, Igual eu falei, mano, é um assunto que eu nem gostaria de tá falando, mas infelizmente, eu tenho que tirar essa dúvida de vocês, né? Muita gente tá falando aí que o namoro é fake, né? E Mike, o seu namoro com a Andressa é fake? Porque a gente não vê você chamando ela de amor nos vídeos, e nem beijando na boca, e galera, vamos lá, vamos lá, não é fake, não é fake, e, mano, vocês têm que entender uma coisa, né? Todo mundo chama de amor, todo mundo fica de melação, de beijação em vídeo e Instagram pra provar que tá namorando, e eu não sou todo mundo, já começa por aí, aqui é o louco da cabeça, tio, mas não é todo mundo, rapaziada, então, provavelmente, se isso um dia acontecer, mano, vai demorar, porque, tipo, mano, eu não sou todo mundo, eu não consigo, né, ser esse tipo de pessoa que a sociedade criou esse padrão, namora, você tem que chamar de amor, tem que ficar postando que tá beijando pra provar, sabe? Não é bem assim, rapaziada, não é bem assim, e tem gente que tá, tipo, querendo se aproveitar, desse tipo de situação, pra querer denegrir a gente, falar que é tudo armado, que o namoro não existe, pra começo de conversa, eu não comecei a namorar por causa de vídeo no YouTube, já começa por aí, mano, jamais eu ia fazer isso, tá ligado? Jamais eu ia dar minha cara a tapa de começar a namorar por causa de vídeo no YouTube, eu nunca precisei disso, e não é agora que eu vou precisar, rapaziada. Ah, Mike, mais uma visualização caiu, que cê, dane, eu não ligo, eu não ligo, sabe por quê? Já falei em vídeo também, que teve uns tempos aí, que é atual também, tempo atual, que eu não tô com a mesma cabeça pra tá fazendo vídeo, eu tô organizando a minha mente, tô organizando a minha cabeça, tá ligado? E, mano, se fosse pra tá namorando pra fazer vídeo, tava saindo só vídeo disso no canal, tava fazendo trocentos vídeos com a Andressa, trocentos vídeos na casa dela, tava inventando um monte de moda, meu amigo, vai por mim, vai por mim, que se fosse pra tá fazendo visualização com isso, eu tava fazendo um monte de vídeo, tá ligado? E não é por conta que eu não fico, ai amorzinho, ai mozão, ai amorzinho, tá ligado? Que o namoro não é real, mano, eu não sou todo mundo, eu não gosto de ser igual a todo mundo, eu sou diferente, eu sou eu, tá ligado? E eu tenho certeza que vocês aí, que me acompanham, é por conta disso, porque se eu fosse igual a todo mundo, somente mais um, eu não teria diferencial nenhum na minha pessoa, e vocês não estariam me acompanhando, isso não é uma coisa ruim, isso é ótimo, tá ligado? Porque eu sei que vocês curtem isso, tá ligado? Essa parada do Mike ser uma pessoa autêntica, eu sempre fui diferentão mesmo, eu sempre fui diferentão, na escola eu era diferentão, na faculdade eu era diferentão, no trampo eu era diferentão, eu era o único cara que entrava dando grau no estacionamento da faculdade, e também era o único cara que pegava e entrava no trampo cortando de giro com uma XJ6, tá ligado? Já levei até a advertência por causa disso, e detalhe, eu nem estava filmando na hora, nem estava filmando para fazer a visualização disso, daria um videozão, nossa, entrei cortando giro, na empresa e meu chefe ficou louco, me demitiu, fui demitido, tá ligado? Então, tipo, mano, essa é uma parada minha, tá ligado? Eu sou desse jeito, e, mano, eu sempre pensei comigo mesmo, que se um dia eu namorasse, eu não ia querer ter os costumes de padrão da sociedade, que o pessoal acha que tem que seguir, esse lenga-lenga em Instagram, beijando na boca, e chama de meu amorzinho, e não sei o quê, sabe? Eu sou meloso, eu confesso, sou meloso, mas não desse jeito aí que um pessoal aí acha que vai ser, tá ligado? Eu não vou ser, mano, eu não vou ser, tá ligado? E eu não vou fazer isso para provar para ninguém, né? porque vocês me conhecem, vocês sabem, vocês sabem que se eu não gostasse da mina, né? Eu não estava com ela, e eu tenho certeza que se ela não gostasse de mim também, ela não estava comigo, né? E o que eu tenho mais certeza é que ela está comigo pela minha pessoa, pelo jeito que eu sou, né? Ai, Mike, é porque você tem R8, ah, Mike, não sei o quê, mano, esquece, tem cara aí na cidade com carro melhor do que o meu, com mais dinheiro, né? E nem dinheiro eu tenho, eu tenho um monte de conta para pagar, fio, tem um monte de conta para pagar, se vocês soubessem tanto de conta que eu tenho para pagar, ah, não ia falar que eu tinha dinheiro não, viu? Porque tem mês aí que eu não consigo nem pagar minhas contas, mano, então, galera, sério, mano, vocês têm que entender que eu estou na batalha ainda, estou atrás do meu sonho, né, rapaziada? Que é tipo, mano, ter tudo quitado sem ter conta, é o sonho de qualquer um, fala aí se não é o seu sonho também, um dia poder parar de trabalhar, né? Sem precisar pensar nas contas, tá ligado? Então, vocês podem ficar tranquilos, mano, que o que eu estou vivendo é uma parada real, sim, e eu vou, levar isso da forma mais natural possível, tá ligado? Vou tentar levar da forma mais natural possível, não vou querer forçar o negócio, sabe? Eu não sou desse jeito, eu acho que eu não vou ser, e, mano, vai doer para algumas pessoas, mas essas pessoas não vão conseguir maquiar meu jeito de ser, eu sinto muito, não tem como, rapaziada, tenho certeza que alguns de vocês aí também é namora, é casado, e não é desse jeito aí que a galera está querendo impor, tá ligado? Tenho certeza que vários de vocês não são desse jeito que esse pessoal quer impor, então, para quem está pensando que vai conseguir, através de comentário negativo, vai tirando o cavalito da chuva, né? Ou então, coloca um guarda-chuva nele, parceiro, porque, mano, vai sentar e chorar, velho, não vai me mudar, tá ligado? Não vai me mudar, eu gosto da menina para caramba, tá ligado? Gosto demais, a gente passa vários e vários dias da semana juntos, e nem por isso eu fico filmando, eu fico fazendo store, eu não vou fazer esse tipo de coisa, gente, então, para quem acha que namoro é fake, por conta desses detalhes, mano, sinto muito, mano, mas o argumento aí não está certo, tá completamente equivocada a pessoa que tá querendo falar esse tipo de coisa, beleza? Bom, gente, vou encerrar esse vídeo por aqui, deixem nos comentários o que vocês acham, vocês acham que essa forma de pensar a minha é autêntica, né? Deixa aí nos comentários, vou estar lendo o comentário de vocês, beleza? Vou encerrando esse vídeo por aqui, logo, logo, eu tô de volta, deixa o sininho ativado que amanhã tem dois vídeos aqui no canal, um meio-dia e o outro seis horas da tarde, beleza? Bom, eu vou indo nessa, muito obrigado todo mundo e até a próxima e é nóis, valeu e fui!